Não sei por que você recusou Tudo que eu quis dar Nem disse adeus quando se foi Não quis nem me falar E nem ao menos se voltou Para me acenar Eu fiquei sem compreender Porque tudo acabou E eu fiquei tão sozinho E nunca mais encontro Quem foi tudo pra mim E agora não vai mais voltar O dia que você vai lembrar De tudo que passou É de pensar um pouco em mim Talvez com emoção Então fiquei tão sozinho E nunca mais encontro Quem foi tudo pra mim E agora não vai mais voltar Não posso acreditar, meu bem Que você já esqueceu Tudo que meu amor E você recusou E eu fiquei tão sozinho E nunca mais encontro E nunca mais encontro Ou então E nunca mais Depois dê E nunca mais E nunca mais E nunca mais Eu tô